Música Olá, o programa de proteção aos defensores de direitos humanos completou 10 anos. Ele foi criado para proteger pessoas, organizações, grupos e movimentos sociais envolvidos na luta pelos direitos fundamentais dos cidadãos. No NBR Entrevista recebemos Fernanda Calderaro. Ela é coordenadora geral de proteção aos defensores de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço. Bom, para a gente começar, Fernanda, qual é a situação atual das violações de direitos humanos no Brasil? Bom, as situações que a gente mais acompanha dentro do programa está ligado principalmente à questão da demarcação dos territórios. E dentro dessa demarcação dos territórios eu vou destacar os grupos de indígenas e quilombolas. Então, são as maiores demandas que a gente encontra no programa. E somando a eles, a gente pode colocar também a questão do meio ambiente, com desmatamento, extrativismo ilegal. Todas essas questões a gente acompanha dentro do programa e nos dá esse cenário dentro do Brasil do que está acontecendo dentro dessa amostra do programa de proteção aos defensores de direitos humanos. E essa questão fundiária de meio ambiente, ela é mais frequente em que local do país? Bom, a gente acompanha esse tema no Brasil inteiro. Mas eu gostaria de destacar alguns estados onde a incidência é maior, como Pará, Maranhão, Amazonas, enfim, Mato Grosso também. A maioria dos estados que compõem a Amazônia Legal, essa demanda é maior. Então, a gente está falando aí desses oito estados que compõem a Amazônia Legal. Então, a nossa demanda junto a eles também, e é uma demanda crescente que a gente vem acompanhando. Agora, Fernanda, quem são esses defensores de direitos humanos? Qual é o perfil deles? Como é que eles atuam? Bom, os defensores de direitos humanos é qualquer pessoa que atua na defesa e na promoção dos direitos humanos. Podem ser pessoas que estão em associação com grupos ou outras instituições, ou pode ser um cidadão qualquer, sozinho, ali, representando esse grupo, mas que tem trabalhado ou que trabalha na defesa dos seus direitos, na defesa de uma coletividade, na verdade. Essa pessoa é um defensor de direitos humanos. A pessoa, por exemplo, que faz uma denúncia pontual, é um defensor de direitos humanos? Não necessariamente. O defensor de direitos humanos tem isso como seu trabalho, que não precisa ser remunerado, mas tem o olhar para o coletivo, para a coletividade. Então, ele tem ali um protagonismo de ação dentro da tua comunidade, dentro do grupo que ele está representando, e com isso ele faz as articulações junto a estados, outras instituições, buscando melhorias na condição de vida daquelas pessoas que estão em torno dele. Como é que funciona o programa? Ele é uma resposta do governo brasileiro, principalmente a morte da irmã Dorothy Steng, onde o governo se propôs, se comprometeu a defender os defensores de direitos humanos aqui do Brasil. É uma experiência única no mundo, nesse formato. Nós temos experiências como esta, experiências de defensores, de proteção aos defensores, em outros países, porém sempre tendo como executora a sociedade civil. O que isso se torna importante é que o Brasil, então, ratifica o teu compromisso na defesa da vida dessas pessoas que estão defendendo os nossos direitos. Como o programa funciona? A gente recebe um e-mail ou a solicitação de alguém pedindo proteção, e essa proteção tem que estar relacionada a uma ameaça. E aí dentro da ameaça, a gente tem várias categorias, vamos dizer assim. Então, dentro dessa requisição, a gente vai analisar aquele pedido, verificando o que a gente chama de nexo de causalidade. Se a ameaça está relacionada diretamente à defesa dos direitos humanos. Então, a gente vai encaminhar para um colegiado que analisa novamente esse pedido, ratifica ou não essa inclusão no programa. Vale ressaltar que o programa Defensores, ele é um programa de articulação de medidas protetivas, que também trabalha com a questão da visibilidade. Então, primeiro, articular. A gente está chamando a atenção e chamando outros atores para atuar naquela causa que gerou a ameaça desse defensor. Fernanda, esse programa não se preocupa apenas com a questão emergencial, mas também em resolver a causa do problema? A nossa ação, ela não está ligada somente na ameaça ou naquele risco pontual. A gente tem que trabalhar para resolver a ameaça, para dar proteção. Essa proteção vem por meio da própria segurança pública, onde a gente aciona os níveis que forem necessários. Então, a gente está falando polícia civil, polícia militar, força nacional, polícia federal. São parceiros aos quais a gente solicita essa atuação junto àquele caso. Mas não é só isso. A gente tem que pensar que aquela violação de direitos humanos, que aquele defensor denunciou ou estava trabalhando e que gerou ameaça, ela precisa também ser resolvida para que essa ameaça se reduza. Então, a atuação do programa está nisso também. Fazer com que aquele problema inicial seja resolvido para que a ameaça baixe. Então, a gente tem também um outro papel, um papel importante, que é verificar todas as condições ao redor daquele defensor, para que não haja nenhuma outra violação, para que a gente consiga trabalhar no nível de ameaça ou de risco, vamos colocar assim, aceitável para a atuação dele. Por quê? O programa de proteção aos defensores de direitos humanos, ao contrário dos demais programas de proteção, como o PPK e o Provita, trabalha com o defensor ficando no local de atuação dele. Ah, então não é necessário que ele mude de residência, que a família também mude de residência junto com ele. Não, não é necessário. É essa a nossa diferença dos demais programas de proteção. Por que a gente mantém a pessoa no local de atuação? A gente acredita que retirar a pessoa do local é contribuir exatamente com a lógica do ameaçador. Porque a ameaça, muitas vezes, não quer acabar com a vida daquela pessoa. Ela tem um outro objetivo, que é paralisar a luta daquela pessoa. Então, se a gente retira a pessoa de lá, muitas vezes aquela luta se desmobiliza. E não é isso que a gente quer. A gente quer que aquela luta continue, mas que a pessoa possa fazer isso de forma segura. Então, nós deixamos a pessoa no local de atuação. E exatamente por deixar nesse local de atuação, que é importante os nossos técnicos e a própria segurança pública fazer uma análise de risco sobre o caso. Diante dessa análise de risco, a gente vai verificar se é possível a pessoa ficar no local de atuação ou não. Se a gente verificar que não é possível que a possibilidade daquele ameaçador concretizar aquela ameaça, ou seja, levar a cabo a vida daquela pessoa, a gente encaminha para os demais programas de proteção, que aí vai fazer a retirada dele e da família do local. E quantas pessoas são atendidas hoje pelo programa? Nós temos hoje incluído no programa 427 pessoas no Brasil inteiro. O programa tem uma atuação em todo o território nacional. Porém, em alguns estados, nós possuímos convênios com as secretarias estaduais. Geralmente, secretarias de direitos humanos. Ou esse nome vai variar de acordo com o estado. Então, é um convênio executado por uma triangulação, que a gente chama. A Secretaria de Direitos Humanos, a presidência da república, vai conveniar com o governo estadual. Esse governo, por sua vez, vai contratar, vai fazer um outro convênio com uma organização da sociedade civil. Foi um modelo pactuado há 10 anos atrás, quando o programa foi criado. Nas negociações para a criação que incluiu a sociedade civil, esse foi o modelo proposto e o governo brasileiro ratificou esse modelo e a gente continua fazendo essa forma de execução. E assim, por meio de convênio, o programa está presente no país inteiro? No país inteiro. Os programas estaduais, que a gente possui o convênio com o governo estadual, são Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. E Ceará também, a gente tem os convênios estaduais. Os demais estados, eles são atendidos por uma equipe federal, que é executada também por uma organização da sociedade civil, onde fica balizado aqui em Brasília e eles atuam nos demais estados fazendo esses deslocamentos. Então, como eu disse anteriormente, o nosso trabalho de articulação, ele é grande. Como a equipe está aqui, ela precisa articular com a equipe, por exemplo, que está no Pará. E isso demanda da gente muito trabalho. E as viagens que a gente faz, nós procuramos fazer, então, um trabalho mais acirrado para a gente continuar tendo essa articulação ou ampliar o nosso poder de articulação dentro de um estado ou dentro de uma região. Que balanço é preciso fazer desses 10 anos do programa e o que ainda precisa avançar? Bom, dentro desses 10 anos, a gente tem um balanço muito positivo de ampliação ou de melhora na metodologia que nós utilizamos. Como eu disse, o programa, ele é único nesse modelo. Então, nós estamos aprendendo a fazer, fazendo. Então, nesses 10 anos, nós temos aperfeiçoado a nossa atuação, as nossas técnicas. E com isso também nos demanda muita capacitação para as equipes que atuam na ponta diretamente com o defensor. Então, esse é um avanço. Em termos orçamentários também, há um avanço. Nós duplicamos o nosso orçamento nesses 10 anos, que também é um ponto muito positivo e nos permitiu avançar em termos de convênio junto aos estados. Nós temos outros trabalhos que nós estamos desenvolvendo e que já foram desenvolvidos por meio de consultorias, que permitiram também avaliar e nos permite constantemente melhorar a nossa atuação junto aos estados, junto aos defensores e tentar aí não resolver a situação dos defensores, mas conseguir com que os responsáveis, fins que executam a política pública no final, possam estar levando aquela política pública para aquela região. Qual é o papel da população em todo esse processo? O cidadão também pode colaborar, fazendo denúncia? Bom, o papel da população é muito importante. A gente tem que pensar que a proteção dos defensores de direitos humanos é uma responsabilidade de todos nós. O papel da população é se informar quem são esses defensores, quais são as lutas que eles estão empenhados em resolver e chamando outros atores para atuar junto com essas pessoas. E o cidadão mesmo é um desses atores que tem que atuar junto com essas pessoas, reivindicar para que aqueles direitos, para que aquelas políticas públicas chegam até as localidades e assim a gente comece a melhorar um pouco mais a situação de vida daquelas comunidades que são afetadas. Bom, qual é o procedimento para a gente encerrar, para solicitar a inclusão de uma pessoa nesse programa de proteção? O procedimento é muito simples. Qualquer pessoa pode solicitar a inclusão de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa ao programa? Basta nos enviar um e-mail para defensores.gov.br com nome completo da pessoa que está sendo ameaçada, contato de telefone ou e-mail e um breve relato da situação de ameaça e a situação de defesa de direitos humanos que aquela pessoa tem executado naquela localidade. Mediante isso, a nossa equipe vai entrar em contato com a pessoa e fazer todo o trabalho de análise para verificar a possibilidade de inclusão no programa. É possível também obter informações por meio do Disque 100? É possível. A pessoa pode ligar no Disque 100, fazer as denúncias de violação de direitos humanos que o Disque 100 nos encaminha também. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Bem, outras informações então no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.